Um veículo Volkswagen Fusca com placas de marmeleiro conduzido por Ângelo Ivan Santos Lima, 55 anos, seguia sentido em água branca o trevo da alvorada. Acabou saindo da pista, capotando e caindo na ribanceira às margens da rodovia PR483. O condutor ficou preso às ferragens. Precisou ser desencarcerado pelo corpo de bombeiros. Posteriormente foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado a casa hospitalar. A polícia rodoviária esteve no local e registrou a ocorrência e controlou o trânsito.